Como remover a barra de pesquisa do YouTube na tela inicial no smartphone Redmi Note 13. Você segura aqui na barra de pesquisa do YouTube por alguns segundos e depois seleciona esta opção, Remover. Pode ver, agora eu removi a barra de pesquisa do YouTube da tela inicial desse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.